Então vamos começar mais um vídeo de Xanxia Awakening, nesse vídeo a gente vai falar sobre as notas de atualização, o resultado da Zenkex sobre o hype do Radamanx para quem quer coletar no Radamanx para a conta com esse lançamento dele e também sobre o hype da alteração do Afrodite Divino. Além disso, a gente vai verificar as notas de atualização, algumas coisas lá meio duvidosas assim e um easter egg que tá rodando a imagem aí sobre a próxima skin. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nexanxia Awakening, então bora, vamos lá para as notas de atualização. Então começando aqui, teremos aí o Radamanx Nexanxia Divino, vários vídeos dele já tem aqui no canal, né? Então sem comentários, eu vou deixar nos carros o vídeo dos 5 maiores motivos para ele flopar aí no global, né? Se vocês não viram, eu vou deixar aí nos carros também, mas tem vários vídeos, tem uns 5 vídeos aí só do Radamanx, beleza? Continuando o Radamanx aqui, depois dele, teremos o Caçador de Tesouros. Esse evento vai dar a skin do Radamanx, que é este evento aqui, ó, Caça ao Tesouro, para quem não se lembra, tá certo? Continuando, nós teremos aqui também Nova Benção do Renascimento. Eles colocam Nova Benção todo mês, né? Mas a Nova é a mesma de sempre, então tinha que tirar o Nova aqui para a gente, né? Um novo Cosmo, Dente de Leão, que é aquele Cosmo que vai competir aí com o Cântico, né? Ao invés de dar mais ataque cósmico, vai dar mais perfuração, tá certo? Então seria isso, vamos ver o que vai acontecer, que é o Baroque, só que para atacantes cósmicos, tá certo? Esse aí é o novo Cosmo, já trouxe aí dois vídeos dele anteriormente aqui para o canal. Loja Tudo Que Pode Redimir, eu não lembro que loja é essa, mas se eu não me engano ela é Pay to Win, beleza? Essa loja Tudo Que Pode Redimir. A Roda da Infortuna, que é essa daqui que a gente implora para vir três gemas, né? E parar de vir esses Cosmos malditos, essa coisa de vontade que será aqui, que pelo menos para mim não faz falta, tá certo? E teremos aí o julgamento, o Caçada, né? A aprovação de Caçada vai ser resetado. E a coisa mais estranha aqui, nova lenda de Santo Grifo. O que é que eu posso falar para vocês? O que eu acho que pode ser, ó, que no História, temos aqui Lenda dos Cavaleiros, e poderia aparecer ele aqui, tá vendo? Eu acho que pode ser isso daqui. É Mangá, a gente que normalmente a descrição ali é Lenda, é Mangá, né? Mas a gente, o próximo é Saori. Então eu acho meio difícil ser o Mangá do Minus, senão ela vai estar aparecendo aqui o Minus, que quando lançar, Saori vai estar. Nova Lenda, Saori, né? Que aí é o Mangá, Lenda dos Cavaleiros. Então como tem Lenda dos Cavaleiros aqui, e aqui também é Lenda dos Cavaleiros, nada a ver os dois terem o mesmo nome, eu acho que pode ser aqui o do Minus. Mas é só achismo meu. Pode ser um tanto de coisa referente a Minus, uma skin, né, que, sei lá, retorno da skin de escola do Minus. Pode ser alguma coisa aí referente ao Minus, mas eu acho que é sim o Lenda dos Cavaleiros aqui. Mas é só achismo. Se vocês souberem, deixem nos comentários, qualquer coisa a gente vai descobrir amanhã. Então vamos para a segunda parte do vídeo, porque, né, eles não deixaram nenhuma minhas perguntas, minhas respostas. Então, bora lá. Aqui eu perguntei sobre o hype que a galera tá tendo, sobre o Radamantes, né, quem vai upar ele ou não. E muitos jogadores já sabiam que não iriam upar nele, mas vamos lá. Vou pegar a Radha SD e investir bem em upskill para jogar no PVP. Apenas 8%. Tá, no mínimo, animado, né, para pegar o Radha de sangue divino. Então, assim, é baixíssimo. O segundo aqui, vou pegar o Radha SD, mas não vou investir só pelo COG. Será que tem muitas gemas, tá sobrando, quer dar tiro, né, então, mas não vai gastar livros nele. 45%, é quase metade, vai ter o Radha aí na conta, mas não vai investir no Radha. É quase 40%, vai esquipar o Radha, né, para o Afro, o SS, ou investir em outros personagens top tier, que ainda não tem na conta, como Shura, Thanatos, Aldebaran Divino e por aí vai. E 8% gostaria de ter o Radha, né, ou não, né, enfim. Mas não tem gemas, né, para pensar nisso. Então, fica aqui esses 8%. Então, a gente vê que a adesão e vontade de investir no Radha está muito baixa. A gente vê também que tem muitos jogadores com uma quantidade de gemas interessante, né, que para investir no Radha, o personagem aí que está muito rejeitado pela comunidade, ainda mais com o anúncio da Afro, a gente sabe que depois da Afro, a gente tem grande chance de ser um SSX, né, e mesmo assim vai gastar livros azuis aqui, é bem foda, né. Então, tem muito, não vai gastar livros azuis, mas vai pegar ele, é uma quantidade de jogadores interessante. 298 jogadores participaram dessa enquete. Eu deixei aqui na descrição um link da enquete do Afro de Divino, mas quase ninguém participou, né. Tivemos poucos votos, apenas 14, o YouTube não divulga para ninguém, eu não sei se a galera não clicou no mais e não quis participar da enquete, mas enfim, tem uma discrepância aqui, mas vamos ver então o resultado que o meu canal de lives, que não divulga para ninguém, tem aí. Gostei das alterações do Afrodite Divino para DPS, 57% gostaram aí da alteração do Afrodite, e vamos arredondar para 60, né, que a gente tem que aumentar 3% aqui em cada um. Então, 60% gostou aí do Afrodite Divino, e 39% preferia a versão debuff, onde eu estou incluso, né. Eu preferia a versão antiga dele de debuff. Lembrando que eu não estou dizendo que o personagem é ruim, ele pode ser realmente um personagem muito AP, beleza. É só que eu curti aí a vibe dele de debuffer mesmo. Mas amanhã ele deve ser lançado nos duelas sagradas do servidor chinês, eu vou trazer uma live aqui no YouTube para vocês, e a gente vai conferir como que vai ser esse desempenho do Afrodite Divino, né, se ele vai ficar bem legal ou não. Mesmo mudando a vibe, não quer dizer que o personagem vai ser ruim, tá, galera? Então, tem essa diferença aí também, mas que eu preferia a versão antiga, eu preferia. E para fechar, nós temos aqui uma imagem de um easter egg, né, do nosso Camus Divino, que está rodando aqui. Eu achei estranho, né, eles estão falando aqui que a exclamação de Atena vai ser a próxima skin, de acordo com essa imagem, porque temos aqui o Camus Divino, que recebeu a skin, temos a Katia, né, que para quem não sabe, eu postei no canal de lives a gameplay e vídeo, né, da skin da Katia, tá lá no canal, nem lives, para quem não viu. E, por essa imagem, a gente vê aqui que o próximo seria a exclamação de Atena. Agora, da onde que saiu essa imagem, eu não sei, porque do vídeo do Camus, não existe essa imagem aqui, ó. Então, apresentando aqui a parte para vocês verem. Então, tem aqui os quadros, né, onde foram substituídos naquela imagem. Temos aqui para aparecer a Pandora. Aqui, eu não sei, parece aquela imagem do Seiya com a armadura do Jamiel. Será que tem a luz azul assim no meio? E tem essa outra imagem aqui que eu não estou entendendo, que é porque a qualidade está péssima, né, do vídeo. Então, passando aqui o vídeo do Camus Divino, que já está lá no servidor chinês, já tem gameplay e tudo, né, não tem nada a ver, né, com... Com essa imagem aqui. Então, eu não sei se isso daqui é uma montagem ou se realmente a próxima skin vai ser da exclamação de Atena. E é legal que seja que, para começar, a exclamação de Atena é o único SS-EX do jogo que não tem skin. Fica uma curiosidade aí para vocês, eles são os únicos que não têm. E se estão pensando, lembrando da existência da exclamação de Atena, eu já fico hypado para eles o que mexerem no CR da exclamação de Atena. Afinal de contas, eles devem começar a mexer no próximo CR SSE-EX daqui a um, dois meses. Talvez eles já podem estar pensando aí no papel do que a exclamação de Atena é capaz ou até mesmo já pode estar pronto o próximo SSE-EX. E eles mexerem agora em alguma coisa na exclamação de Atena, pode ser um indício que eles também estão querendo lançar o CR, né, de SSE-EX, da exclamação de Atena e pular Artemis e pular também o Alone, que cronologicamente eles vieram primeiro do que é a exclamação de Atena, para quem não sabe, tá certo? Mas o mais cansado do Meta é a exclamação de Atena. Desde que foi lançado, eles são os mais cansados aí do Meta. Então, isso aí foram as novidades de hoje, né, o resultado das enquetes, as notas de atualização. Ficou aquela curiosidade sobre o Minus, né, a lenda do Minus, não sei o que é aquilo, vamos conferir amanhã. E é isso, ontem eu não fiz a live porque o Descendente estava, né, meio agarrado lá, então a gente não fez a live. Talvez hoje a gente vai fazer a live, então vamos ver se hoje vai dar certo ou não. E aguardo vocês, ou aqui no, lá no meu canal NemLives, ou no canal do Descendente, não esqueça de se inscrever também. E a gente se vê no próximo vídeo, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho